Pesquisa monitora a saúde mental de crianças e adolescentes em todo o país. Vitor Moraes. A Júlia de 5 anos ficava em período integral na escola e devido a mudança na rotina por causa da pandemia, passou a ficar em casa o tempo todo. Logo, ela começou a apresentar uma respiração ofegante. O pediatra percebeu que Júlia estava com a respiração muito oscilante e até chegou a suspeitar que a menina estivesse com a Covid-19. Todos os exames deram resultados normais e os médicos, então, sugeriram que Júlia passasse em algum psicólogo. O pai da Júlia, Anderson Comatec, conta que a criança foi diagnosticada com síndrome de respiração suspirosa e que, com a ajuda da terapia, passou a ter menos crises. Então, ela tinha medo de, pela pandemia, perder o pai ou a mãe para o coronavírus. Porque, ah, o coronavírus mata, o coronavírus mata. É isso que passava na cabeça da criança de 5 anos. E perder o pai e a mãe para uma criança de 5 anos seria um absurdo para ela e para ela naquela condição. O confinamento, a falta de interação com os amigos e familiares e até o nível de tensão dos pais podem acabar afetando as crianças. O professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Guilherme Ponanzic, diz que, dado o nível de estresse, pode acarretar num transtorno mental. Sinais como aumento de ansiedade, inquietude, insônia, irritabilidade, todos são sinais inespecíficos e que contam e que falam que o organismo está sofrendo uma situação de estresse. A situação de estresse é uma das principais causas de desenvolvimento de transtornos mentais. Um estudo realizado pela USP, com mais de 9 mil participantes, está monitorando a saúde mental de crianças e adolescentes em todo o país. O levantamento aponta que 9% das crianças apresentaram níveis clínicos de ansiedade e 12% de depressão.